Olha o que fizeram. O deputado Dada, acho que ninguém que os governos está com tanta confiança e agora nesse ano, viu o que eles estão a falar, porque eles não acertam ser contados, sem ser viscaldas. Olha, eu sempre digo que, ao contrário do governo do PT, que não conversou, não reuniu, não expôs, pra ninguém, nem mesmo pra os deputados da oposição, que ia aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14%, hoje a contribuição previdenciária de todos os trabalhadores do Estado do LAC é 14%. O que aumentou foi o governo do PT. E não conversaram com ninguém. Chegou aqui e empurrou com ela abaixo. Nós não, o governo Gladys do Temerli, a proposta chegou ontem, inclusive eu li uma mensagem no sindicato dizendo que de forma surrateira, como surratei. Se foi lido aqui, foi publicado, os devidos locais, está no diário, está a Assembleia Legislativa, toda a população está sabendo, então é algo público. Agora, é uma reforma necessária. Ou faz-se a reforma, ou o Estado quebra. O déficit é de 600 milhões, quando, ao final do governo Gladys, se não for feito nada na Previdência, chegará a um bilhão de reais. Ou seja, a capacidade de investimento do Estado tende a zero. Não há capacidade de investimento, somente aqueles recursos carimbados. Então, dentro de pouco tempo, o Estado não vai conseguir sequer pagar a aposentadoria de pensões dos nossos trabalhadores, dos nossos irmãos europeanos. Algo tem que ser feito na Previdência, tanto que o governo federal já fez. E o governo Gladys, que infelizmente caiu no colo desse problema, não foi o governo Gladys que criou, tem que corrigir o problema. E tem responsabilidade para corrigir. para negociar-se e tal, alguma coisa. Porque, olha, tanto a posição contra os servidores, faz o que não vai ajudar o preço. O conteúdo do crédito, não. Sim, a matéria chegou ontem aqui. Nós já convocamos a audiência pública para hoje. Vamos realizar a audiência pública para que os servidores tirem suas dúvidas. A maioria das pessoas que estão aqui não sabem sequer o que está acontecendo. São incentivados por líderes sindicais mal intencionados que não esclarecem, apenas colocam mais dúvidas na cabeça do trabalhador. A reforma é para garantir o pagamento tanto dos salários atuais quanto do pagamento dos salários daqueles, aliás, das pensões e proventos daqueles que estão aposentados. Então, ou a gente faz isso agora ou o Estado quebra. E tem um detalhe, não é fazer a reforma agora e diminuir o déficit, o roubo da prevenção. Não, isso não acontece. Ele apenas vai parar de crescer momentaneamente. Vamos fazer audiência pública, vamos tirar todas as dúvidas de todas as categorias. Agora, o que a gente não pode admitir é que pessoas mal intencionadas vêm até aqui para tumultuar, para agredir, para criar problemas. Isso não é democracia. Democracia é feita no diálogo e vamos dialogar com todas as categorias. Presidente, claro que a Previdência está aqui na Assembleia Legislativa, vamos ter início a audiência pública daqui a pouco, ali no plenário da Assembleia Legislativa. E aí, depois que tudo foi esclarecido, aí sim, acredito que as comissões vão se reunir com relação à votação. Não posso adiantar se vai ser hoje, se vai ser logo mais, até porque não tem essa informação. Vai ter perdido as conversas. Mais um detalhe para a população. Nós não estamos fazendo nada escondido. É algo necessário. Eu não gostaria de estar aqui tendo que votar algo que uma pessoa que está um ano de se aposentar vai pegar uma multa de 100% e tem que trabalhar dois anos. Eu, por exemplo, sou servidor federal e a minha aposentadoria também foi vestida pelo governo federal. Mas era uma necessidade. Eu tenho que aceitar. Graças a Deus eu tenho um emprego. Então, nós não queremos tirar direito dos trabalhadores. Não, não queremos isso. Nós queremos garantir que os senhores, os trabalhadores, o povo agriano, tenham pagamento em dia. Se você olhar lá atrás, já não estava mais acontecendo. Trabalhadores do Pró Saúde não receberam salário de Tazema. Boa parte dos trabalhadores do Estado do Acre não receberam a metade do décimo de dezembro porque o Estado estava quebrado. Então, a responsabilidade é nossa. Nós sabíamos da situação, assumimos o governo e o governo Gladysson-Canel está dando uma resposta com reformas, com medidas que, infelizmente, que não são populares. Não é um governo populista, é um governo responsável. Então, vamos aguardar. Convido a população que venha para a Assembleia para assistir. É um debate da democracia. Aqui não é nada só um empurro para a população no governo da Receita do Luiz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.